Litoral CDs, o som das praias O trio tá rolando aqui de novo O sistema bruto é do povo É de arrepiar Desse jeito não bagunça A rocha é bem gostoso Chama essa menina assim Bota pra Deus ver aqui Mexe bem gostoso assim Tantando desse jeito assim Tantando desse jeito Arrastando o povo todo O swing é gostoso É de arrepiar Desse jeito não bagunça A rocha é bem gostoso É de arrepiar Tantando desse jeito não bagunça Espada justiceira, vem morte Só visando além do almoço Eu sou da rocha Somos os ninjas do arroz Viremos te mostrar Nossas armas baciais Vamos arrebentar Eu sou Luizinho Sam E venho como a fera Eu tenho um espada com você pra cima Eu sou o Neto Ful Não tenho espada não Meu soco é poderoso Resolva tudo na mão Soco, soco, soco Põe, põe, põe 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 Eu sou o Lúcio Lee Comigo é mais embate Resolvo minha parada Na base do meu muchacho Põe, põe, põe Me mostra no campo Tá uma arrochada Dá uma rodadinha Dá outra arrochada Quando ela quiser Só arrochar Tá quando ela aguentar Aqui o sistema E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Passar direito para não se arrepender E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Passar direito para não se arrepender Então só não canta uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser sua roxada Até quando ela tentar Então só não canta uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser sua roxada Até quando ela tentar Só arrocha, ê! Quem gostou do trio faz barulho! Aqui o sistema é... Alô Fiba! Alô Fiba! Alô Fiba! Abre que é sucesso! Abre que é sucesso! Alô Fiba! Comigo é sem perdão É vaco, 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 vaco Vaco, vaco Jogou! Você fala por cima, você fala por cima Vaco, 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 vaco Vaco, vaco Você fala por cima, você fala por cima Olha, pirou, gostou Tá querendo de novo Te dei uma amostra, gatos De como faço gostoso Pirou, surtou Tá querendo me prender Eu não posso ser só seu O meu lembro é de vir de prazer A torcida do Flamengo tá aqui Faz o vaco, faz o vaco Faz o vaco Vaco, vaco Jogou! Você fala por cima, você fala por cima Vaco, vaco, vaco Vaco, vaco, vaco Você fala por cima, você fala por cima Vaco, vaco, vaco Vaco, vaco Quebrou! Você fala por cima, você fala por cima Vago, 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 vago Você mora por cima, você mora por baixo Essa é a praia A brinca sucesso, mano Gostoso, sim É o sistema do Brasil Tril da Tumana Aqui o sistema é tudo Aqui o sistema é Vago pra cima, conquista Cadê minha mãozinha em cima? Cadê minha mãozinha em cima? Cadê minha mãozinha em cima? Litoral Cedês O som das praias Tira o pé do fio Ela é da bagaceira Galente, bonita Gostosa e solteira Ela é da bagaceira Galente, bonita Gostosa e solteira E não importa O que os outros dizem Viva a sua vida Eu vivo a minha E é só uma E é pouco tempo E o tempo é claro Eu tô vivendo Betendo, fumando, fazendo Às vezes vacilando Mas não tô soltando Tô solteiro Quem tá solteiro Quem tá solteiro Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Eu sou ele 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 Tira o tempo E o tempo é caro E eu tô vivendo Betendo, fumando, fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tira o pé do chão Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Swingol! 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 Litoral CDs Tira o pé do chão Tira o pé do chão Sai do meios Daquele jeito Dinheiro no bolso Depois da joinha Nave do ar, só rolezão Reflexo da lupa, bunda novinha Terceiro e subindo, tiro pra do seu conquistão Todo mundo chapado, todo mundo no clima Foi homenagem, foi homenagem, foi putaria Todo mundo chapado, todo mundo Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Joga swing no mar Sai do meio, tô sem freio Sem limite, tá pele cheia Dinheiro no bolso, bonita palos Nave do ar, só rolezão Reflexo da lupa, bunda novinha Terceiro e subindo, tiro pra do seu conquistão Todo mundo chapado, todo mundo no clima Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Todo mundo chapado, todo mundo no clima Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Essa é a banda Vem, vamos lá Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou Só que hoje eu tô no filme e ela fala que eu não grava Porra nenhuma, tu tava na rio do ar Porra nenhuma, tu tava na rio do ar Porra nenhuma, tu tava na rio do ar Fiquei cansada do serviço, querendo me enrover Fui pra sua casa, e pra de você E acha que eu tô cansado, eu tô cansado Porra nenhuma, tu tava na rio do ar 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 Ai, delícia Essa é a minha galera, Mani Lembra? Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar po' nada Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar po' nada Só que hoje eu tô no filme e ela fala que eu não grava Porra nenhuma, tu tava na rio do ar 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 Fiquei cansada do serviço, querendo me enrover Fui pra sua casa e guardei você E acha que eu sou o zweio da hora de me dar Porra nenhuma, tu tava na Rio Curral 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 Aqui o sistema é bruto Litoral CDs, o som das praias Temperatron subiu, Manil Chegou na minha cama Com a rádio bandidona Quando a ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se ouviu uma vez E aconteceu que ela Tá ferido Tô entendendo nada A malva dona sentou Ainda ficou apaixonada Ela churou na bota, bota, bota Tinha Churou na bota, bota, bota Tinha saliente Dente ladinho, botei A trajeira preta Botada louca aqui, botada De velho Ela churou na bota, bota, bota Tinha saliente Toda bota, bota, bota Tinha saliente Tinha latinho, botei Atrajeira preta Botada louca aqui, botada diferente Essa é a banda Aqui o sistema é fruto Chegou na minha cama Com a rádio bandidona Quando a ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se ouviu uma vez O que aconteceu Que ela tá pedindo emprego E príncipe Malva dona A malva dona sentou Ainda ficou Ela churou na bota, bota Botadinha saliente Churou na bota, bota Botadinha saliente Dente ladinho, botei Atrajeira preta Botada louca aqui, botada De velho Ela churou na bota, bota Botadinha Ai preto Ai preto Botei de ladinho, botei Atrajeira preta Botada louca aqui, botada Diferente Churou na bota 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 Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, safada Que fatura de rava Não me desafio Tu vai levar Colocada Ela virando Ela virando o olhinho e eu só Botano 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 Não sou de falar, sou de fazer Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, safada Que fatura de rava Não me desafio Tu vai levar Que fatura de rava Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo Bota, bota e eu só Botano Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo Bota, bota e eu só Botano 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 Litoral CDs O som das praias Pra quê? Pra quê? Pra quê? Fui abrir o áudio dela que não vive Fui abrir o áudio dela no meio Prostituto, vagabundo, não vale nada Tididane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquelas horas Só na nada, não há verá Hoje a gente larga Que larga não passa, noite acordada Na cama pelada, na noite que é varada Esperando pra cegar a raba Que larga não passa, noite acordada Na cama pelada, esperando pra cegar a raba Para não, para não, tô chegando Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata na raba Oh, pra quê? Pra quê? Pra que eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, nada, mundo não vale nada Te ligando e só chamando a recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, só na nada, não é a verá Hoje a gente larga Que larga não passa, noite acordada Na cama pelada, a noite camarada Esperando pra cegar a raba Que larga não passa, noite acordada Na cama pelada Esperando pra cegar a raba Hoje tô chegando Tapa, 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 barada Tapa, tapa, barada na raba Gostosinho Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada na raba Quebra tudo, mani Quebra e vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Oi, bebê Diz onde cê tá que eu vou aí te ver Tô saudade de você Tô saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Tô querendo relembrar Tua citada no meu colo devagar Desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, tô querendo relembrar Tua citada no meu colo devagar Desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa O cavalo tá pronto, meu filho Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Oi, bebê Diz onde cê tá que eu vou aí te ver Tô saudade de você Tô saudade de você E aí Como a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Tô querendo relembrar Desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, tô querendo relembrar A tua citada no meu colo devagar Desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Eita, porra! Galopa, 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 galopa Até dois mil e vinte e três, Fibê! Iaê, iaê! Estão preparados? Chegou a hora! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Vem, mamãe Vem pro seu papai Se vacilar Eu disse Vem, mamãe Vem pro seu papai Alófim vertindo o pé do chão Sai do chão! 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 E aí, Bruno? Olha, minha gente, Ruaná chegou Suí que vem o sol da lente e encontrou Se ele quer que tá bom demais Eu vou te mostrar como é que faz Olha, minha gente, Ruaná chegou Suí que vem o sol da lente e encontrou Se ele quer que tá bom demais Vou te mostrar como é que faz Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão, mamãe Vai até o chão Vai até o chão Tira o pé do chão Sai do chão! Vai na puleiragem, vai na puleiragem Só na puleiragem, só na puleiragem Vai na puleiragem, vai na puleiragem Só na puleiragem, só na puleiragem Valeu Bahia, vindos, valeu TV Bahia Alô, Elvis, tô à toa, abraço, meu irmão Olha, minha gente, Ruaná chegou Sua que me gostou, da lindinha encontrou Se ligue, tá bom demais Vou te mostrar como é que faz Olha, minha gente, Ruaná chegou Sua que me gostou, da lindinha encontrou Se ligue, tá bom demais Vou te mostrar como é que faz Vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão, vai até o chão, mamãe Vai até o chão, vai até o chão Tira o pé do chão Vai na puleira, gente, vai na puleira Só na puleira, gente, só na puleira, gente Vai na puleira, gente, vai na puleira, gente Joga baixinho, manil Hoje até o clima, manil, tá ajudando Porque eu lembro que 2019 fez mais frio E eu pedi pra todo mundo tirar a camisa e todo mundo tirou Como hoje não tá nesse frio todo Nós vamos tirar a camisa de novo, né? Já tem uma galera que tá até o início do show sem a camisa Já tirou a camisa Então, pra fechar com chave de ouro No FIB 2022 Geral tirando a camisa Geral tirando a camisa Geral tirando a camisa Eu vou tirar a minha também, que eu sou de vocês, né? A gente tá junto sempre No frio, no calor As imagens vão rodar o Brasil de novo É no frio mesmo A minha galera tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira, tira Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa No três No três Sai do chão Um Dois Tira o pé Tira Soi, soi, soi Vai na puleira, gente, vai na puleira, gente Só na puleira, gente, só na puleira, gente Vai na puleira, gente Vai na puleira, gente Só na puleira, gente, só na puleira, gente Obrigado, FIB 2022 Obrigado, obrigado 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 Aqui o sistema é bruto E.J. West Destruindo a concorrência O F皆 É O Fis O Fis O Fis O Fis O Fis O Fis Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri